A CIDADE NO BRASIL 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 Como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português vão vir E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai De mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não Não adianta me tentar Me esquecer Não Eu vou viver Não adianta me tentar Eu esquecer Não Não adianta me tentar Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E tantas emoções sentindo São tantas já vividas Momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E às vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas Momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida É em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi O importante é que emoções eu vivi Que a fome Que a fome é da África Não é bem só da África Mas ele disse que a fome é da África E que a vergonha Será de todos nós A vergonha Será de todos nós Essa verdade subiu aos céus Na voz das maiores estrelas Da música americana E se fez em um pedido mundial Um apelo Que se transformou no apelo De todos os artistas Por aqueles que necessitam Onde quer que eles estejam Não importa Onde quer que eles estejam Onde quer que eles estejam A fome é da África A fome é da África É que precisamos Oh, 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 oh We are a children We are the ones We can fure the late So let's start Ensure There's a choice we're making We're saving our lives It's true, you make a better day Just you and me So they know that someone cares And their lives will be strong and free As God has shown us That turnstarts to praise So we all must live a helping hand We are the world 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 When you're perfect So let's go again There's a choice we're making We're saving our lives It's true we'll make a better day Just you and me And there seems no hope at all But if we just believe That's the way we get far But we'll find real life How that change is gonna come When we stay together That's our reality We are the world 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 We can't go again So let's go again There's a choice we're making There's a choice we're making We're saving our lives It's true we'll make a better day Just you and me We are the world 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 We'll make a better day So let's go again There's a choice we're making We're saving our lives It's true, we'll make a better day Just do it, please 1883 Entre os paralelos 15 e 20 No lugar onde se formará um lago Nascerá uma grande civilização Aqui será a terra prometida E isto acontecerá na terceira geração Palavras de São João Bosco Profetizando a criação de Brasília Ponto fé, não me mudo Nessa estrada, ponto pé, vou com tudo Perca firme, livre, tudo o que eu quis No meu país Onde eu vou, desde a raça Forte no sorriso da massa A força nesse grito que diz É meu país Forte no sorriso da massa Forte no sorriso da massa Da natureza condiz Como eu caí Vem, lavarela Vem, lavarela Só quem leva no peito Esse amor, desse jeito Sabe bem o que é ser brasileiro Sabe o que é Ele rola Ele é mesmo de samba e de bola Que beleza de mulher que se vê No meu país É Brasil, é Brasília Esse cara põe papo e divulga Tira o meu chapéu, desce aqui Pro meu país É Brasil, é Brasília É Brasil, é Brasília É Brasil, é Brasília Bota o pé Não me enudo Nessa estrada bota o pé Vou por tudo Terra firme, livre Tudo que eu fiz É meu país Tudo bem Tudo belo Tudo azul e branco Verde e amarelo Tira o meu chapéu, desce aqui Pro meu país É Brasil, é Brasília É a camisa que eu fiz É azul e branco também É Brasil, é Brasília É Brasil, é Brasília É Brasil, é Brasília É Brasil, é Brasília Azul e branco também É Brasil, é Brasília É Brasília É Brasil, é Brasília É Brasil, é Brasília Música 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 Música